No tag de volta, Igorizada, vamos ver Campas, como ele está jogando, lembrando que o jogador ainda é do Grêmio, tá? Campas está no Rosário Central, emprestado até o final do ano, com uma possibilidade de compra, né? Lá para o clube argentino, mas o jogador pode voltar ao Grêmio e ele está jogando bem, segundo muitas pessoas. A gente vai ver agora se isso é verdade. Mas antes, galera, vai na aposta ganha, aqui ó, para brincar lá à vontade, o link está no comentário fixado, tu não paga nada para tu entrar, tu ganha R$5,00 já te cadastrando, muito de boa, e caso tu queira colocar dinheiro, tu pode fazer no Pix, tanto para depositar como para sacar, é muito rápido e instantâneo. É confiável, uma casa só de aposta brasileira, e que aposta aí e patrocina o Brasileirão, e obviamente patrocina nós aqui também, beleza? Então vai lá, te cadastra, que isso aí fortalece e ajuda demais a gente aí. Tamo junto? Bora ver então como está jogando Campas, o jogador que está na Argentina e que pertence ao Grêmio, que hoje está no Rosário Central. Bora! Suntos, né Campas o Comuno! Campas o Comuno! Campas o Comuno! Olha esse gol aí que muitos falaram que foi golaço. O que vocês acharam? Foi golaço ou não? Foi golaço ou não, gurizada? Comenta aí. Aí, mais um. Esse aí foi bucha. Esse aí foi bucha. Esse aí foi bucha. Aê. Bucha. Tá jogando melhor. Tá jogando melhor. Se vai voltar e jogar dessa forma, é outros 500. Lembrando que o campeonato argentino também é muito inferior ao brasileirão, né? Não tem mais isso. Que pesa bastante. É bem inferior. Imagens do Tricolor Nation, tá? Ele que fez esse compilado. Tricolor Nation, um baita canal aqui do YouTube. Tamo junto. É, não. Ele tá bem, ele tá bem. Tá melhor do que tava no Grêmio. Ele tá realmente melhor. Tá realmente melhor. Não sei o que vocês acham. Eu acho que ele tá melhor. Olha lá. Balançou. Balançou. Caraca, velho. Caraca, velho. Meu Deus, como é que o cara errou esse gol, mano. Campas deixou ele na cara. Nossa. Gol. Defesa do goleiro. É, ele realmente tá melhor. Ele não... É inegável, tá, gurizada? É inegável. Ele tá melhor do que quando tava no Grêmio. Obviamente, ele jogou num Grêmio que estava totalmente... Desorganizado. O Grêmio de 2021. Mas, ainda assim, ele não mostrou o seu valor quando estava aqui. Quem sabe voltando? Quem sabe ele pode ser melhor? E agora? Só vendo pra crer. Mas comenta aí embaixo. Vocês gostariam da volta do Campas? Sim ou não? É loucura. Quem vocês trariam? O Grêmio deve vender? Não deve? Comenta aí embaixo. Quero saber muito a opinião de vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, gurizada. Valeu, falou e fui!